Música Música Desculpa o culto carnaval Leme Sui Aqui tem tudo pra você montar sua fantasia Cordão pérola e cordão de trás Por apenas R$12,99 Filho de cetim Por apenas R$9,99 Galão metálico Pita ou cordão com ronjejoula E passa para o Baby's Queer Tem tudo e tem preço Isso mesmo Sacola de arte Parta da marca Zagano Leve 10, parte 8 Parte é nossa pessoa de festa do dia Baby's Queer Tem tudo e tem preço Tchau 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 Tchau